Amado e amada de Deus, saúde, paz, quaresma, tempo, delicadeza de Deus para todos nós. Convite a conversão, oportunidade para nos qualificarmos vivenciando de verdade um caminho de conversão. Quaresma é um tempo, mas é sobretudo um caminho, um caminho a ser percorrido na escuta da palavra santa de nosso Deus para que ela nos interpele e nos faça compreender que precisamos dar novas respostas, assumir novos propósitos e nos tornarmos no contexto da nossa sociedade, no nosso tempo, instrumentos, ajudando a nossa igreja a dar conta dessa tarefa bonita que o Senhor Jesus nos confiou de sermos e de fazermos de todos discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Seja muito fecunda a sua quaresma, sobretudo no silêncio, na oração e na busca da conversão sincera do coração.